Olá pessoal, eu sou o Sérgio Queiroz, esse é o carro original que o Elvis foi com a família dele daqui de Túpilo, no Mississipi, até Memphis, que a família foi tentar uma vida melhor. Isso foi na década de 40. O Elvis acho que tinha 13 anos. Olha que bacana, esse é o carro original. Então a gente está dividindo com vocês também essa emoção. Playmoth. Olha que bacana. Tá ok, pessoal? Só para mostrar para vocês o carro bonito, para a época, né? O carro foi carregado, o Elvis foi espremido aí, fez de coelho. Vou dar uma voltinha dele, mas não dá. Muito bacana. Ok, Rosentão.